23 de abril, dia 30 de fevereiro, dia de São Jorge, estamos saindo aqui do Boa Vista Parque Hotel, em Jaraguá, para começar a nossa caminhada, saindo a pé daqui. O grupo que não vai subir o pico do Jaraguá vai a pé pela cidade, o grupo que vai subir o pico do Jaraguá entra no transporte, porque já fizeram ontem a pé, e a gente vai se encontrar todo mundo lá em Vila Aparecida. Nós vamos andando na frente, o pessoal que vem do pico encontra com a gente em Vila Aparecida, que é o... Cora! Bom caminho! Eita, turma boa! Olha o pessoal caminhando aqui na rua de Jaraguá e cantando. Esse é o grupo que não vai subir o pico do Jaraguá, olha a animação, fazendo carnaval, o carnaval do Rio de Janeiro e carnaval de Jaraguá, com música do sertão, com Luiz Gonzaga. Eita, Luiz Gonzaga, em pleno Goiás, em pleno Goiás. Eita! Nossa Senhora da Penha, rogai por nós. Rogai por nós que recorremos a Voe. Pé, 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 eu vim aqui me ajudar. Pé, Pé, Venha, traz paz para o mundo. Passando agora em frente ao museu Aqui é o Museu Histórico Municipal Essa parte aqui é bem interessante Os casarões Mostra A parte antiga da cidade Estamos chegando aqui à Igreja do Rosário Estamos subindo agora a Serra de Jaraguá Gente, por favor, podem continuar o caminho Encara e a Serra de Jaraguá por mim Dessa vez eu não vou subir Vou esperar vocês do outro lado Bom caminho Chegando agora no povoado de Vila Aparecida A gente encontra o pé de Jaraguá O pé de Jaraguá, a coisa mais linda do mundo Opa, derrubou um Jaraguá Bom de comer Olha, pé imenso Lindo, todo carregado Muito Jaraguá Nossa, que maravilha Segundo Bebel, uma sombra furada Porque a árvore Ela não está bem com muita folha Tem pouquinhas folhas, mas é uma árvore muito bonita Aí a Bebel disse que é uma sombra furada Eita, olha o contentamento aí de todo mundo chegando Entrando em Avelândia Obrigado 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 Obrigado